Bora pra análise, sem spoilers, do filme Venom, a última rodada. E esse é o mais novo Venom, agora dirigido pela Kelly Marcel pra fechar a saga. E nesse filme aqui a gente vai ver o Eddie e o Venom ali, mais conectados do que nunca, agora pra enfrentar uma ameaça super poderosa. Que, claro, vai colocar em risco a relação dos dois. E eu já começo dizendo pra vocês aqui que o filme, de início, ele não me pegou. O filme, ele começa mal mesmo, com uma história fraca ali, diálogos bobos, e às vezes chegam a beirar ali um pouco a vergonha alheia. O filme busca, nesse momento inicial ali, desenvolver muito essa relação dos dois, o Eddie e o Venom, numa relação de simbiose duradoura, que pra mim não funciona aqui, depois a gente vai entender mais pra frente no filme o que a diretora tá tentando fazer aqui, mas nesse início, pra mim, não funcionou. A maneira como essa relação é construída nesse início, ela soa muito forçada, não fica algo natural. Mas lá pela metade do filme, talvez até um pouco mais pra frente, entra ali no filme uma família mais carismática, a gente tem algumas cenas de ação mais interessantes, e alguns arcos começam a ser melhor construídos também. O que, na minha opinião, ali, muda completamente a cara do filme. A partir desse momento ali, o que não era tão legal, assim, de acompanhar, o que no filme não tava funcionando tão bem, começa a funcionar melhor, o filme começa a ficar mais fluido, e a gente começa a se divertir mais também com essa jornada. O próprio Venom, ele começa a ficar um personagem mais interessante, aqui nessa história que tá sendo contada, e o filme, ele assume mais um tom de pressa e de perigo ali, e deixa a gente um pouco mais conectado com a história. O engraçado é que nem parece ser o mesmo filme que a gente tem lá no início, e da metade do filme em diante, né? Porque o filme, ele realmente fica com um ar mais de ação, as cenas de ação, as coreografias e os confrontos que a gente tem aqui, que são muito interessantes de acompanhar. E é um filme que, no final das contas, fecha bem essa saga aqui, a gente tem uma boa aventura, dá pra gente se divertir bastante com o que a gente vê aqui do Eddie e do Venom. Apesar de ter uma tentativa ali no arco final, eu acho que esse filme, ele não chega a emocionar, talvez a galera se conecte ali com o que acontece mais pro final, mas ainda assim é um filme muito divertido, é um filme que nos pega muito pelo carisma dos personagens ali, e em algum momento realmente fica bem construído. É, o filme, ele tem cenas engraçadas que funcionam, pelo menos da metade do filme em diante ali, e é um filme que nos pega muito pelo humor, pela ação e pelo combate. O CGI também cumpre bem o seu papel aqui, né? É um filme bem carregado em efeitos especiais. O tempo inteiro que a gente tá assistindo ali, sempre tem alguma coisa acontecendo, então o CGI é sempre presente e ele tá bem executado aqui. O Tom Hardy ali, que ele também é o roturista aqui desse filme, né? Ele tá muito ali no começo, aqueles momentos ali meio vergonha alheia, que não funcionam muito bem, são muito responsabilidade dele ali em cena, mas da metade em diante, o personagem dele acaba entregando aquele carisma que a gente espera do Eddie, e nesses momentos ele funciona demais. É aquilo, né? Como eu falei pra vocês, é um filme que ele não começa também, mas acaba virando um bom filme mais pra frente, né? Então eu recomendo esse filme pra galera que gosta desse tipo de produção, que quer saber como é que é o fechamento aqui desse arco do Venom, então provavelmente essa galera vai curtir o Venom 3 aqui, a última rodada. Lembrando que o filme ele tem duas cenas pós-créditos, na verdade é uma antes dos créditos, e uma ao final de todos os créditos rolarem. Aliás, esse filme ele é distribuído pela Sony Pictures, e estreia agora no dia 24 de outubro nos cinemas. Inclusive a gente queria agradecer o convite pra poder assistir esse filme antes do lançamento nos cinemas, e preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal. Bom, então a nossa nota final pro filme Venom, a última rodada, é 3,5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5, e seguem os nossos critérios de avaliação. Então se concorda, não concorda, tá animado pra assistir o novo filme do Venom, comentem aqui pra gente saber a opinião de vocês, lembrem de dar um like nesse vídeo, e até a próxima!